Fala pessoal, eu sou Matheus Maçoca da Curi Maçoca Brokers e hoje eu estou na cidade de Indaiatuba, aqui na presença da arquiteta Jéssica Rumanato. Exatamente, hoje nós estamos aqui no condomínio Quintas do Terracota, na cidade de Indaiatuba e nós vamos apresentar para vocês essa linda mansão neste condomínio maravilhoso. E nós temos uma novidade, hoje a corretora Valéria Santos que captou essa mansão incrível, está iniciando os trabalhos na Curi Maçoca Brokers. Seja muito bem-vinda Val ao nosso time e parabéns por essa captação que é uma casa incrível. Muito obrigada Matheus e é um prazer fazer parte desse time tão bom como o da Curi Maçoca Brokers e vamos começar trabalhando essa casa que a gente, acho que tem tudo para ser um sucesso na imobiliária junto com todos vocês. Pessoal, acompanhe até o final e conheça cada detalhe dessa mansão pela sala, você já consegue observar, né? Vem com a gente! Como paisagista e arquiteta, eu sou suspeita para apresentar essa fachada para vocês. Gente, olha que maravilhoso o paisagismo desta fachada, totalmente equilibrado, maravilhoso, as espécies impecáveis e olha aqui, vem cá Júlio, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos essa primeira entrada aqui social e nós temos a entrada da garagem ali que cabem quatro carros, vem dar uma olhadinha aqui, olha que lindo esses patamares que fica super estiloso na entrada de uma casa. Gente, olha o pé direito desta casa com essa pele de vidro, esse trabalho todo aí em 3D na fachada. Gente, eu estou apaixonada pelas espécies escolhidas a dedo pelo paisagista e pelo arquiteto. Essa arquitetura é da Fernanda Simões, um projeto maravilhoso e impecável. Gostaria de mostrar para vocês aqui os detalhes desta fachada aqui da porta. Ele é todo ripado, gente, mas é alumínio. Olha que material sensacional, isso daqui não dá nenhuma manutenção. Você, arquiteto ou proprietário que esteja querendo uma fachada sem manutenção, que lembre uma madeira, isso é um verdadeiro espetáculo. Esses vasos aqui, super imponentes para receber aqui a sua visita. E aqui nós temos a parte da fechadura digital. Vem cá, vamos conhecer essa casa aqui por dentro. Toda vez que nós entramos em uma casa, a primeira coisa que nós temos que ter é um aparador de entrada com um suntuoso espelho. Aqui nós temos um aparador, mas esse aparador pode servir também para um oratório e tudo mais. Porque eu vou mostrar para vocês aonde que foi a sacada do verdadeiro aparador aqui, que está neste ambiente que nós vamos mostrar depois. Mas olha que bacana você chegar, já deixar a sua chave, o seu óculos, o seu celular aqui. Ou seja, você tem duas opções de aparador. Aqui que está na sala de jantar ou ali na entrada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa parte maravilhosa deste bar. Ficou impecável essa adega. Aqui nós temos essa parede com esses LEDs, esse trabalho de LED. O trabalho e o projeto de iluminação desta casa está impecável. Porque você pode ver que nós temos aí um trabalho todo de gesso, os spots, os LEDs, todo para dar uma valorização em cada ambiente. Ficou maravilhoso. Aqui nós temos uma adega linda, maravilhosa. Aqui uma climatizada. Aqui nós temos o armário para suprir. Aqui nesta parte de dentro nós podemos aí ter o espaço para guardar os vinhos. Todo iluminado para você colocar taças. O Matheus que gostaria de apresentar essa parte, tá gente? Porque ele que gosta de adega. Eu também, não posso dizer muito. Aqui nós temos uma divisória de ambientes maravilhosa. Eu adoro colocar isso nos meus projetos. Que é uma divisória aqui de marcenaria linda. Gente, olha essa sala, Júlio. Mostra os detalhes desta parede de cimento queimado com este quadro espetacular. Eu fiquei babando nesse quadro, gente. Olha só a altura desse pé direito. A iluminação. Você pode ver que tem spots em cima. Nós temos a iluminação central e a iluminação que sai por trás do cortineiro. Então assim, ela tem todo um detalhe. Aqui nós temos também, na marcenaria foi feito também um LED. Nós temos aqui as arandelas. Esse detalhe dourado aqui nessa marcenaria também ficou impecável. E as cortinas de linho que estão super em alta. Nossa, eu só trabalho com cortinas de linho agora ultimamente. Eu amo de paixão esse tapete de coros, móveis. Lembrando a vocês, esta venda é porteira fechada. Então tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão adquirir para a nova casa de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o escritório. Vem comigo, Júlio. Aqui nós temos esse belíssimo escritório. Lembrando que essa casa foi projetada para os proprietários. Inclusive eles moram no local. Então são tudo acabamentos de primeira. Olha que maravilhosa essa marcenaria preta. Com esses nichos lindos aqui nessa mesa executiva. Gente, um projeto maravilhoso. Que dá para você trabalhar com o seu home office aí. As lindas cortinas aí, a iluminação seguindo aí todo o projeto da casa. Esse espaço aqui, pode se colocar um sofá em L ou duas poltronas para você conversar com seus clientes. Uma salinha de espera, dá para fazer um aparador, enfim. Várias coisas dá para fazer nesse cantinho aqui desse escritório. Agora vamos conhecer a sala de jantar. Gente, olha que sala de jantar maravilhosa. Nós temos aqui uma mesa de 3 metros off-white, linda, maravilhosa. Com tampo de vidro, olha o detalhe dessas cadeiras em linho e pés de madeira. Olha a base da mesa, que maravilhosa. Ou seja, lindo, gente. Aqui nós temos o aparador do mesmo modelo aqui da mesa. E aqui com essa integração, com aquela sala, com a adega, nós já temos essa belíssima cozinha. Gente, olha o detalhe. Olha o detalhe. Mais uma vez, falando do projeto luminotécnico, olha que maravilhoso esse lustre, que já joga para esse daqui. Ou seja, é uma arquitetura de interiores totalmente contemporânea. Então nós temos aqui todos esses ambientes integrados. E ali depois eu vou abrir para vocês. E outra pessoa vai apresentar para vocês. Olha que graça. Aqui para uma refeição mais rápida. Nós temos essa coifa de teto. Lindo, gente. O acabamento da marcenaria está impecável. Olha que graça esses puxadores. O tom de madeira com o cinza combina com todos os móveis. Lembrando, mais uma vez, por ser porteira fechada. Ai, eu estou babando nessa casa. Olha que lindo o detalhe do ripado em cima. Ou seja, não foi parado na metade a marcenaria. Inclusive aqui na janela, o proprietário teve a preocupação de colocar uma película para quebrar aqui o sol na cozinha e não ficar tão quente. Olha que lindo essa torneira. Gente, alguma pessoa da Curi-Massoca Brokers iria amar apresentar essa torneira. E aqui nós já temos a dispensa que fica ao lado da lavanderia. Uma excelente dispensa. E uma excelente lavanderia que já dá aqui para a área do varal e para a área ali da piscina. Lembrando que nós temos aqui na fachada três entradas. A principal e as duas laterais. Essa é uma das duas laterais que dá aqui para a área de serviço. E agora, continuando a área social, vou mostrar para vocês o lavabo que fica ali do lado da sala de jantar. Esse lavabo tem dois ambientes. Então aqui nós temos a área do hall que é a parte da pia que está lindo seguindo também com toda a iluminação. E aqui eu gostaria que o Júlio mostrasse para vocês todos os detalhes da marcenaria, da decor, da iluminação que ficou muito delicada. E saindo aqui do lavabo, vou mostrar para vocês essa parede que ficou linda. Que eu falei para vocês no início que seria um aparador aqui da sala de jantar toda ripada com esse espelho maravilhoso que dá essa amplitude nesse ambiente. Aqui nós temos a integração da área gourmet. Fica até o final. Está gostando desse vídeo? dá o seu like, compartilha, comenta, faz o seu comentário e se você tiver alguma dúvida os nossos corretores entrarão em contato com vocês. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês percebem que a casa consegue ficar ao mesmo tempo que integrada. Ela consegue ter acesso às áreas. Aqui é a nossa área íntima e eu vou apresentar para vocês mais uma vez a Valéria que vai ser a responsável por apresentar para vocês toda a área íntima da casa. Para começar eu vou falar um pouquinho dessa porta que ela separa os dois ambientes. Então aqui é a área da cozinha e a sala de jantar e eu vou apresentar para vocês os quartos. E eu vou começar mostrando para vocês a suíte aqui do fundo. Todas as suítes elas têm ar-condicionado, elas têm todos os planejados feitos em madeira. você vê que ela é um quarto bem aconchegante, um quarto pensado em cada detalhe. Você vê que aqui nós temos os LEDs, nós temos a madeira, nós temos esse painel que ele é ripado em madeira, a televisão. Você vê o detalhe, né, na cortina, em linho. Essas janelas, elas baixam, vou mostrar para vocês um pouquinho. Então na hora de dormir a gente abaixa essa persiana, o quarto fica bem escuro. Então você fecha aqui e você não sabe se é de dia ou de noite. Então é um quarto bem gostoso, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho. Tem um closet. Você vê que a casa é novinha, não tem nenhum detalhe. Tudo praticamente aí sem uso, tá? Os banheiros, você vê o detalhe. Esse mármore branco. Os pisos, você vê que eles combinam com o azulejo ali da parede. Os detalhes pretos aqui, a corrediça, você vê que é uma corrediça preta para combinar. Nós temos quatro suítes na casa, tá, pessoal? Essa daqui, ela é espelhada com o outro quarto que eu acabei de apresentar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o outro quarto que ele foi pensado todo com muito carinho que é para uma menina. Você vê os detalhes e o capricho que a arquiteta teve de pensar aqui nos detalhes, onde guardar o livro, onde guardar os materiais da escola, as gavetas, o detalhe dessa marcenaria que ela foi toda pensada. Você vê que ela é em algodão, detalhe em algodão dessa marcenaria, né? Essa cabeceira que ela é em suede, tá? Ah, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. No teto nós temos o LED. então aí para um jovem eu acho que eles vão gostar bastante. Tem também esse ripado aqui de madeira, essa TV que é muito bonita, ela é curva. O closet desse quarto, como ele é um quarto que foi pensado mais para uma menina, então ele tem todos esses detalhes espelhados aqui. É um closet bem grande, cabe bastante coisa, dá para guardar muita roupa, sapato. o banheiro também é parecido com os banheiros do lado, que ele tem essa marmoraria branca também, só que aqui os detalhes. E agora vamos lá que eu vou apresentar a suite master para vocês. Vamos lá? Você vê também que o detalhe, né? Que a arquiteta teve, o capricho, esse ripado na parede que ficou sensacional, ficou muito lindo dessas mesinhas de cabeceira, essa cama king size que é enorme, o box é baú, então cabe bastante coisa, mesmo tendo um closet bem grande, às vezes você tem um edredor, algum travesseiro, alguma coisa que você queira guardar, uma mala que você queira deixar também dá para colocar, e o que é melhor, o que é mais incrível é a vista. Você acordar, abrir essa janela e ter essa vista incrível, é um presente, né? Olha essa vista, olha esse corredor, que coisa incrível. Acordar e olhar e ter essa visão. Agora vamos lá que eu vou mostrar o closet para vocês, vocês vão ver que closet maravilhoso, quanta coisa dá para guardar nesse closet. O closet, ele é integrado com o banheiro, mas ele tem essa porta que ele separa os dois ambientes, aqui o closet é bem grande, dá para guardar bastante coisa. Aqui nós temos o banheiro também que foi pensado, independente, então você tem essas duas pias, nós temos esse chuveiro que é duplo, olha que chuveiro sensacional, cada um tem o seu cantinho do banho, vamos dizer assim. Também em rosê, foi pensado também, você vê essa, os azulejos também que eles imitam o mármore e ficou bem bonito com o azulejo ali da parede, ficou tudo muito lindo. Banheiro bem claro também e agora eu vou passar para o Matheus que ele vai apresentar para vocês a área gourmet que também é incrível, eu acho que vocês vão se apaixonar. Val, eu estava ali só ouvindo você apresentar, parabéns. Obrigada, Matheus. Ficou demais. Antes de ir para a área gourmet eu quero explicar a casa para vocês que é algo que eu sempre faço nos vídeos, né? Estamos aqui de volta à área social da casa e eu estou no ponto principal da casa que é onde une os ambientes. Então eu estou aqui na sala de jantar atrás de mim ficou o escritório a porta de entrada principal aqui do lado esquerdo do vídeo tem as duas salas eu adorei aquela antessala maravilhosa um espaço ótimo para uma adega. Aqui do lado esquerdo também está a área íntima e aqui do lado direito está a área de serviço que começa com a cozinha e lavanderia e aqui na minha frente que agora eu vou apresentar para vocês a área gourmet Julião olha essa integração pessoal isso é o que todo mundo procura hoje a maior parte dos clientes tenho certeza que você gosta se você gosta deixe seu comentário é a integração dos ambientes então aqui a gente tem essa integração da sala de jantar que é incrível junto com a área gourmet e uma coisa que eu gostei aqui no detalhe é que tem esse adesivo que não precisa ter cortina para você deixar a porta fechada você consegue separar o ambiente totalmente e a porta ela super funciona com facilidade é um castilho leve de muita qualidade e aqui a gente já consegue unir a área gourmet e qual que é a vantagem de ter esse espaço todo integrado a vantagem que você consegue receber mais pessoas a vantagem que você consegue deixar as pessoas interconectadas visualmente entre os ambientes e Julião olha que área gourmet incrível olha o tamanho o espaço super confortável aqui a gente tem uma pedra São Gabriel preto São Gabriel temos uma estrutura ótima aqui churrasqueira a carvão Julião traz aqui vem no detalhe mostrar que também tem cooktop aqui tem mochila de drone essa não vem torneira articulada aqui a cervejeira lembra do que essa casa é venda de porteira fechada então tudo que você está vendo com exceção alguns objetos pessoais e obras de arte ficarão na casa e aqui na área gourmet a gente tem esse segundo espaço que é incrível eu gostei desse balanço geralmente a gente vê balanço que só cabe uma pessoa nessa casa que a gente vê esse aqui cabe em dois três cabe a família toda Julião mostra um outro acabamento aqui pro pessoal que eu gostei muito o acabamento dessa casa é impecável vocês viram em todos os detalhes é porcelanato em tudo ar-condicionado em todos os ambientes e olha esse tijolinho que sensacional outro detalhe que eu adorei é do forro olha que forro e aqui também tem ventiladores junto com essa iluminação que é linda aqui a gente tem um banheiro exclusivo pra piscina olha que banheiro estruturado várias das casas que a gente visita o banheiro da piscina geralmente ele é um pouco esquecido no acabamento esse não foi não acabamento impecável deixa eu mostrar um outro detalhe pra vocês que eu achei muito legal filha filma aqui o teto tem um projetor aqui que vem direto nessa parede tem aqui uma tela de projeção imagine você aqui com a sua família assistindo clipes de música assistindo futebol assistindo um documentário alguma coisa nesse sentido o uso desse espaço ele é muito legal pra receber família pra receber amigos que você vai ter uma casa dessa você vai querer receber as pessoas mais especiais da sua vida uma coisa que eu achei legal aqui é a integração que tem junto a área íntima então você consegue ir direto pra área íntima através dessas portas de correr que eu achei muito legal e agora nós vamos pra piscina olha que piscina incrível a área dessa casa é maravilhosa aqui são mais de 400 metros quadrados de área construída e um terreno de mais de 1.200 metros por isso que a gente consegue ter todo esse espaço incrível e olha que piscina confortável lembrando que essa casa tem aquecedor na piscina trocador de calor e uma outra coisa vantagem que tem nesse imóvel é energia fotovoltaica a conta de energia é baratinha atualmente a conta de energia dessa casa com todos esses ar-condicionados com piscina aquecida é R$ 90 então você vai poder usufruir de todo o conforto que essa casa tem sem preocupação com a conta de energia no final do mês isso é muito legal aqui a gente tem nessa piscina três ambientes que eu achei legal aqui a área de diversão aqui tem a hidro e aqui tem a prainha ótima pra você colocar a sua espreguiçadeira aqui cabe em duas confortáveis tomar seu vinho tomar sua cerveja seu chá sua água um ambiente super legal e aqui tem a escada que pra você que tem dog fica muito prático pro dog descer aqui na piscina o Golden o Golden adora descer em piscina nadar todo esse espaço aqui todo em fugê isso é super prático pra limpeza é ótimo pra manutenção ficar fácil e olha todo esse espaço que tem aqui olha que espaço confortável pra você receber muita gente você que tem criança pode pôr pula-pula aqui nas festas infantis ótimo espaço você vai fazer um evento maior você coloca a tenda aqui dá pra fazer uma diversão completa aqui a gente tem mais um espaço incrível que eu quero Julião vem aqui comigo ó vou sentar aqui nesse fire pit Julião vem aqui do meu lado que eu quero que o pessoal que está assistindo o vídeo consiga observar a vista que tem esse lugar olha que incrível aqueles prédios que a gente está vendo é o centro de Indaiatuba nós estamos aqui bem próximos a cidade de Indaiatuba nós estamos na cidade de Indaiatuba mas o centro está aqui a torno de 5 10 minutos muito fácil o acesso e olha que vista incrível que você pode ter aqui contemplar aproveitar o sol nasce bem naquela direção então das varandas das suítes ou daqui você pode ter uma vista incrível sol na piscina o dia todo e agora a gente tem o espaço que todo mundo gosta espaço democrático várias das casas que a gente vê sendo construídas hoje de alto padrão tem que é o esporte que está na moda aqui é uma quadra de areia que você pode praticar aqui seu futebol dá para jogar beat também dá para se divertir no ambiente de diversão nesse calorzão curtir um beat depois de ir para a piscina o seu dia a dia numa casa dessa se torna férias o mês todo e agora para poder finalizar o vídeo eu vou chamar de volta as meninas que fizeram um trabalho incrível a Valde captar essa casa a Jéssica com apresentação sempre impecável nossa arquiteta ai gente eu estou curtindo a piscina toda essa área linda maravilhosa espero que vocês tenham gostado ficou incrível né ficou uma graça essa casa está maravilhosa eu sou suspeita para falar do paisagismo da piscina de toda essa área externa desse visual maravilhoso que eu não sei se o Júlio já mostrou para vocês para nós foi uma honra apresentar essa casa maravilhosa para vocês pessoal obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui deixa seu like compartilha com algum amigo seu alguma amiga sua que gosta de casas legais que está procurando uma casa aqui na cidade de Indaiatuba essa cidade que é maravilhosa essa é a nossa segunda casa sendo gravada aqui Curima Soca Brokers está na área a área